Música Vou reivindicar seu jardim com fosas de alunão Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Oh, oh, oh Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Oh, oh, oh Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Oh, oh, oh Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Oh, oh, oh Pode me chamar do amor Mas sim só me vai ser Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Oh, oh, oh Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Oh, oh, oh Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Oh, oh, oh Vou pegar com a lima de sangue sem tua atenção Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E me enxergar, cantar pra ser Tente voltar, eu tô brincando, eu vou voltar Mas isso me faz bem Só me enxergar, me enxergar Tô com a minha vida Só me enxergar, me enxergar Tô com a minha vida Tente voltar, eu tô brincando, eu tô brincando Tente voltar, eu tô brincando, eu tô brincando Tente voltar, eu tô brincando Tente voltar, eu tô brincando Tente voltar Tente voltar, eu tô brincando Tente voltar, eu tô brincando